Eu estava olhando para os pets da Pet Shop quando me deparei com um pet muito esquisito Um petzinho que parecia um cachorro um tanto quanto esquisito, com orelhinhas tão diferentes E ele começou a se mover, então eu resolvi que vou adotar ele, é isso mesmo É o único pet que eu não tenho Olha só aqui pessoal, o meu Dog Day É isso mesmo, esse é o petzinho que eu adotei Ele se chama Dog Day, ele é tão fofinho Olha isso daqui, coisa mais deliciosa Vamos lá Dog Day, eu quero upar você e eu vou upar você lá numa Crazy Run Vamos lá pessoal, e antes que eu chegue na Crazy Run com o meu Dog Day Já vai deixando bastante gostei, inscreva-se no canal se você não é inscrito E vamos lá que eu estou muito interessado em ver como esse Dog Day vai ficar no nível 3 Beleza pessoal, eu já estou aqui com o meu Dog Day e prontinho para correr Olha só, meu Dog Day está aqui, vamos Dog Day Nós precisamos ganhar, nossa até que o Dog Day é bem rápido né Mas ele errou a porta pessoal, beleza, vamos acelerar bastante aqui Ai 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 ai, nossa que deu ruim, beleza Olha só o Dog Day, onde ele está galera, ele está na minha frente É, também ele é um cachorro né, faz sentido ele ser tão rápido assim Desse jeito né galera, porque um cachorro numa corrida contra o humano Com certeza o cachorro ganha do humano né galera, não tem como Caraca ele disparou aqui na frente, só que ele é pequenininho Porque ele é um cachorrinho filhote galera Então ele as vezes não consegue pular em algumas coisas Mas ele está mandando bem demais E até, eu falei cedo demais galera, ele caiu Mas olha só, nós vamos chegar junto Dog Day Vamos nessa, eu quero ver você upar Beleza pessoal, prontinho Vamos clicar para evoluir o nosso Dog Day Agora que ele já deu uma upada lá na Crazy Run Ele já pode se transformar em um Dog Day de nível 3 né Então vamos, 3, 2, 1 e cliquei Olha só galera, o nosso Dog Day evoluiu Muito bem, muito bem Agora eu quero upar mais ainda o meu Dog Day Bom, agora eu resolvi que vou upar o meu Dog Day aqui no desafio até o topo Dog Day, você não pode clicar, pisar né, na verdade no lugar errado Precisa pisar no lugar certo Vão aparecer algumas imagens e você precisa pisar na imagem Ó, é uma patinha Dog Day, igual que você tem Mas se bem que ele está mostrando uma patinha E eu estou no coelhinho Está bugado esse negócio Que doideira é essa? Ah, agora está certo, olha só Está mostrando coelhinho, robozinho coelhinho E então a gente pisa no robozinho coelhinho Dessa forma a gente não cai O Dog Day já está vindo logo atrás galera Isso vai ser muito bom para a gente conseguir upar ele E evoluir ele até o nível máximo Olha só Dog Day, tem que ter cuidado, bastante cuidado Beleza, agora roubou de orelhinha novamente Eita galera, acho que não vai dar tempo de eu chegar Ai, foi por muito pouco galera Por muito pouco mesmo Quase que eu consegui alcançar ali o negócio Beleza, 1, 0 Boa Dog Day, está logo atrás Vamos ter que ser rápido Porque senão a gente não vai conseguir chegar até o topo E se a gente não conseguir chegar até o topo Eu não sei se você vai conseguir evoluir não, viu Tá, vamos lá, vamos lá Estamos indo bem 4, 3, 2, 1 Não vai dar tempo Ai, não, não acredito Deixa eu pular Eu caí, eu não acredito Eu pulei antes E faltam apenas 70 segundos 70 segundos Ai, não vai dar tempo de eu chegar lá Beleza, vou pular aqui Boa, agora deu certo galera Às vezes eu pulo antes de aparecer O negócio Porque aí dá para eu Ah, alcançar alguma coisa Quando eu venho para cá Ele libera antes de começar o tempo Então bora, bora Ai, não vai dar tempo de eu chegar O Dog Day vai chegar Chegou Dog Day conseguiu chegar Ah, quase Nossa, eu pensei que eu ia cair Eu pensei que eu ia cair galera Mas deu certo 3, 2, 1 Pulei Nossa, eu pulei no momento exato Pessoal Eu acho que vai dar tempo Faltam 40 segundos Falta muito pouco Muito pouco mesmo Ai, não consegui Mas o Dog Day conseguiu pular para cá Beleza Consegui, consegui Vamos Dog Day Está muito perto Faltam 30 segundos Mas a gente já vai alcançar E alcançamos Boa pessoal Com certeza Com certeza o nosso Dog Day Vai evoluir mais uma vez Beleza pessoal O nosso Dog Day Já está prontinho para evoluir aqui Para o nível 5 Pessoal Isso é muito bom mesmo Já estamos upando ele há um tempinho E agora vamos clicar aqui Para evoluir ele de nível Vamos lá 3, 2, 1 E clicando Uau Olha só o tamanho desse Dog Day Agora ele virou um Dog Day No nível máximo Um Dog Day De nível 5 Galera Que demais Olha só o nosso Dog Day Que da hora galera Ele já chegou no nível máximo Muito Mas muito bom mesmo Dog Day Vamos fazer o seguinte Eu acho que vou comprar uma caminha Para você nova Lá no Pet Shop Vamos lá no Pet Shop Vou comprar uma caminha Novinha para você Em folha Para você dormir tranquilamente Lá na sua nova casa Porque eu depois tenho que te mostrar Também a sua nova casa Né Dog Day Então vamos lá Deixa eu comprar uma caminha Aqui do lado do Pet Shop Vende umas caminhas muito fofas Muito bonitas mesmo Se bem que eu acho que já comprei Todas galera Deixa eu ver Deixa eu clicar aqui para comprar Caminha em glue não Eu acho que vai ser muito pequena Eu acho que tem que ser uma cama maior Vou colocar essa daqui Beleza Comprei essa daqui Dog Day Agora você vai ficar muito contente Na sua nova caminha Vamos lá Que eu vou mostrar para você A sua nova cama O seu novo lugar Para você dormir Nossa A gente brincou tanto Dog Day Que o mundo já ficou de noite Caraca Olha só Ficou de noite Eu acho que está na hora De a gente experimentar Sua caminha Ué Por que você está mandando Carinha de bravo para mim E por que os seus olhos Estão brancos Dog Day Está tudo bem com você Dog Day O que está acontecendo com você Por que seus olhos estão brancos Calma Muito cuidado Não Dog Day O que você está fazendo Dog Day Onde é que eu vim parar Galera Esse negócio está meio esquisito Esse chão meio grudento Ai Ai galera Eu acho que eu estou dentro da barriga do Dog Day Ele me engoliu E agora eu preciso sair daqui Ai Só vocês podem me ajudar Deixando bastante gostei E se inscrevendo aqui no canal Se vocês não são inscritos Clica aí no botãozinho de se inscrever Para ajudar Eu sair da barriga do Dog Day E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí